Alguém já te parou na rua, depois de muitos anos sem te ver, e diz assim, nossa, você mudou, nossa, você ficou famoso, nossa, você enriqueceu e está mentida, nossa, você depois que mudou de emprego, não fala mais com os pobres. Alguém já te parou falando dessa forma? Geralmente quem é essas pessoas que te param, são exatamente aquelas pessoas que nunca fizeram nada para mudar de vida, essas pessoas simplesmente pararam no tempo, e o fato de você ter decidido mudar, isso incomoda essas pessoas. E de fato, o mais difícil é entender que essas pessoas, elas nunca vão te enxergar com a tua atual mudança. É bem verdade que quando elas te param na rua, geralmente, elas vão usar uma frase que elas usavam no passado, exatamente quando você vivia naquele tempo com elas. E quando você não corresponde a essas frases do passado, elas ficam impressionadas, e aí elas te julgam pelo fato de você ter mudado. Mas na verdade, é que nós estamos em outra fase, e simplesmente essas pessoas pararam no tempo, e elas não tiveram a mesma capacidade de mudar. Cá pra nós, você não precisa regredir, pra voltar no tempo de ninguém. Avance. As pessoas tiveram a mesma oportunidade que você, independente do seu berço, se é de ouro ou não. O mais importante, é que você decidiu mudar pra melhor. E se você decidiu ser um esposo melhor, uma esposa melhor, uma namorada melhor, um noivo melhor, um funcionário melhor, um profissional melhor. Você só decidiu mudar. Você só decidiu mudar de uma fase para outra. Enquanto, muitos te julgam por essa atitude. Mas cá pra nós, Deus não te chamou pra regredir. Deus não te chamou para voltar atrás. E por favor, não lembre mais do meu passado. Porque é um lugar que eu não desejo voltar mais para lá. Porque Deus nos chamou para avançar. Deus te abençoe.